Música Bem pessoal, estou aqui na Baixa de Chiado e vim mostrar pra vocês um pouquinho da decoração, da iluminação E tive a oportunidade de vir aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui da Baixa de Chiado, estou aqui com meu esposo Alex, vamos lá Música 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 Bem gente, pra finalizar, aqui está a nossa batatinha, que a gente costuma fazer no forno, tá? A nossa batata assada, vai estar aí no card, se você quiser conferir, pode conferir aí, tá? Como se faz essa batata, fica bem gostosa, e também compramos um suco espremido na hora, escolha a garrafinha, que você quer E você espreme o suco na hora, o suco vai saindo pra você E o nosso hambúrguer, que é um hambúrguer com alface, e esse hambúrguer aqui é um hambúrguer de legumes É um hambúrguer de legumes, e ele tem ovo, por isso ele não é vegano A minha cadelinha aqui tá doida, aqui pra comer também Então é isso pessoal, esse é o nosso lanchinho Não se inscreva, se inscreva no canal, para ficar por dentro de outras novidades que vêm por aí Fique com Deus e até mais, tchau Música Música